Filho, pelo amor de Deus, não se mexa! Tem uma cobra aí dentro desse lago! Pai, me ajuda! Eu tô todo mundo tremendo, eu fico aí com medo! Me ajuda, pai! Senão ela vai me morder! Pega uma pedra, pega um pau, me ajuda, pai! Filho, pelo amor de Deus, não se mexa! Eu vou pegar um pau pra despistar essa cobra! Ai, minha Nossa Senhora! Corre! Corre! Vem, filho! Ai, meu Deus, graças a Deus! Vamos sair daqui! Eu lhe salvei!